As queimadas na Amazônia nos primeiros 15 dias deste mês já superaram todo o mês de setembro de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Enquanto isso, uma chuva de bravatas e memes agrava a crise do desmatamento da maior floresta tropical do mundo. A floresta não para de ser derrubada. O Pantanal está em chamas. Os animais são queimados vivos. E o presidente da República declarou hoje. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. A postura é semelhante a de outros membros do alto escalão do governo. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, que também preside o Conselho da Amazônia, já acusou funcionários do INPE de divulgar informações falsas. Não é o INPE que está divulgando. É o doutor Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga. Mourão acabou admitindo que não sabia que as informações sobre desmatamento estão disponíveis para quem quiser ver no site do Instituto. Não foi a primeira vez que o general mostrou estar mal informado. Rebatendo críticas do ator Leonardo DiCaprio sobre a situação na Amazônia, o convidou para visitar a floresta. DiCaprio já esteve na região. Durante evento virtual do setor financeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ironizou as críticas que o Brasil recebe de estrangeiros, acusou os americanos de desmatarem florestas e comparou as queimadas no Brasil ao incêndio da Catedral Notre-Dame, em Paris. As declarações absurdas estão sob ataque de organizações não governamentais e empresas brasileiras que se uniram para cobrar do governo ações para reduzir o desmatamento na Amazônia. Não é mais possível conviver com esse tipo de ignorância, esse tipo de desplicência que nos envergonha perante a opinião pública mundial. A falta de cuidado com o maior patrimônio de todos os brasileiros também está na mira dos investidores internacionais. A questão ambiental tem sido alvo de críticas frequentes por parte do presidente francês e poderá ser um dos entraves para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanhês, disse que a ratificação do acordo pode fracassar se o Brasil não apresentar resultados na luta contra o desmatamento na Amazônia. De repente, a gente vê um país que parece um cafajeste internacional, responde com três pedras na mão a qualquer tipo de advertência. O cafajeste é que faz isso, ofende a mulher do presidente da França, ofende o presidente da França. Isso nós nunca tivemos na história. Mesmo em períodos em que tivemos problemas com vizinhos, nunca descemos a esse nível. Esta semana, o vice-presidente recebeu uma carta assinada por embaixadores de países europeus. O recado foi claro. O Brasil está tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores atender seus critérios ambientais, sociais e de governança. E quem deveria ser o primeiro a defender o meio ambiente relacionou hoje os maiores incêndios da história do Pantanal ao acúmulo de folhagens nas florestas. A tese é refutada pelos estudiosos, que culpam a ação do homem. Ricardo Salles já tinha defendido durante uma reunião presidencial. O esforço nosso aqui é, quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a goiá. É o mesmo ministro que entrevista o programa Roda Viva, aqui da TV Cultura, declarou. Eu não conheço Chico Mendes, eu tenho um certo cuidado em dizer, falar sobre coisas que eu não conheço. Eu escuto histórias de todo lado. Do lado dos ambientalistas, mais ligados à esquerda, o enaltecimento do Chico Mendes. As pessoas que são do agro, que são da região, dizem, olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. O Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar. O que a diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? O Chico Mendes. Obrigado.